Então, como é que estão as coisas lá em casa? Epa, não tá fácil, papá. Mas acreditamos que tudo vai ficar bem brevemente. Ah, espero. Espero. Meu neto, como está? Ih, ah, vovó. Ih, eu já nem não estou a aguentar. Estou com muita saudade de vovó lá em casa. Não se preocupe, Tonito. Daqui a pouco, vovó volta pra casa. Não, não, não. Não é pra vovó voltar. É pra vovó fechar o olho. O quê? É. Mamã disse que quando vovó fechar o olho, nós vamos ficar ricos. Nem não vamos sofrer mais lá em casa. Então, vovó, fecha o olho. Ih, vovó. Vovó vai fechar o olho. Ih, feiticeira. Vovó. Feiticeira. Vovó não está a me responder. Você daqui. Vovó fecha o...